Música Inclusive tem uma garantia constitucional no artigo 5º da Constituição, inciso 16 que diz assim Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas em locais abertos ao público independentemente de autorização Música Música Outro ativo aqui que nos deixa pior nesse mundo que devia ser nosso mas ainda não é A existência desses dois Rios de Janeiro o Rio de Janeiro que é das pessoas que vivem aqui e tem os seus desejos e querem que as coisas aconteçam os seus sonhos aconteçam e ao mesmo tempo esse rolo compressor e essa necessidade de resistir para que o rolo compressor não esmague a gente Música Amigo magnata presta atenção não vai dar tapa na tua cara a tua cara é que vai pro chão o que o nome representa falou muito a meta do pai de tudo muda com essa ferramenta você tá ligado eu falo essa é a presa o pininho de papá a extraga o pé é da nação mas ainda não vai dar tapa a cara amigo eu tô seguindo essa é a fara você tá ligado eu digo além essa cabeça aqui eu pego e pego o loco aqui né também porque o loco vai seguir nós temos que invader mais eventos nesses lugares públicos entendeu? que aí a gente descobre os constrangimentos então essa parada é muito representativa tá rolando aqui tá rolando lá no Meier também e entre outras diversas cidades do Brasil e do Mônica e é isso que ri do poder né que ri do poder é isso né é a retomada do espaço público as pessoas na rua mostrando a sua cara Música Música